Vem comigo aprender a decorar esse bolinho. Tem 18 de diâmetro e 12 de comprimento. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já passei a pré-camada de chantilly, eu misturei um pouco de corante rosé e marrom. Por isso que o chantilly não está bem branco e depende também da marca. Cobrindo todo o bolo com o chantilly já hidratado, deixa liso em cima. Isso ajuda a não formar tanto ar na hora de alisar. Alisa o bolo com a espatula usadora e encosta a espatula no bolo. E fecha um pouco e deixa ela reta e sempre girando uma bailarina. Faz as quinas puxando o chantilly para o meio. E agora cobrindo o espaço que ficou faltando. Uma dica é sempre limpar a espátula num pano úmido ao fazer as quinas. Isso deixa bem liso. Com o bico pitanga. Faz o movimento de vai e vem. E cuidado na hora de dar espaço. Se está gostando do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Fazendo a marcação com o palito como se fosse um triângulo. Aonde vai ficar os corações. Com o bico perlê número 2, faz a bolinha e puxa. Aperta para fazer a bolinha e puxa em direção até formar um coração. Em volta do bolo. Lembrando que primeiro tem que tingir e depois ver se precisa hidratar. Porque se hidratar e depois colocar o corante, pode perder o ponto do chantilly. Principalmente na cor forte como o vermelho. Outra dica. Esse bolo todo branco. Fazer essa parte vermelha num dia e próximo da hora do cliente vir buscar. Uma ou duas horas. Porque uma cor muito escura em contato com o branco. Acaba borrando no chantilly. O branco, ele absorve a cor. Não tem segredo. Olha que fácil. E também tem uns mini confeitos de coração para aplicar no bolo. Tem essa opção também. Segue lá no meu Instagram para mais dicas. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A cereja não precisa passar nada. É só tirar o excesso da cauda no papel e passar no glitter vermelho. Com cuidado. Para o talo não sair. E vai colocando no bolo. O lindo bolo para o dia dos namorados. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para mais passo a passo de bolos. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri